Oi gente, tudo bom? Queria mostrar pra vocês aqui a jardineira como é que tá depois desse tempo, né, que eu tô fora e hoje que eu tô podendo vir aqui. Olha só como estão as cestinhas vazias. O que que aconteceu? A planta morreu inteira de baixo pra cima. Por quê? Tá vendo aqui esses buraquinhos? Eu queria até alertar isso pra vocês. O problema aqui todo foi isso aqui, ó, um musgo que eu coloquei. Ele, na hora de molhar, né, cobria os buraquinhos. Acabava que entupia. E aí a água ficava até aqui e não escoava. Aí o que que aconteceu? Apodreceu. E como aqui não é transparente, né, os meus pais não viram. Não tinha, né, aquela experiência também de saber que, né, poderia estar entupido. Ó, até aqui, ó, tá vendo? Fica bem entupidinho, ó. Eu até abri mais os buracos, mas mesmo assim estão pequenos. Mas aqui como não tem nada, né, por enquanto, depois eu vou até ver se eu compro algumas pra minha mãe. Aqui, a mesma coisa aconteceu com essas aqui. Tá vendo que eu até abri um monte? Acabou que morreram as raízes dessa oncídio aqui, a loja. Olha só como que a bichinha tá. Toda murcha, toda murchinha. Mas por quê? Acabaram as raízes que estavam aqui. Tava tão linda. Mas agora ela vai se recuperar. E aqui também, ó, o cherry baby. Tudo bem que aqui tava maior. Tá vendo, ó, esse pozinho aqui? Isso aqui que entope, ó. Tá vendo que até tá aqui em cima? Por quê? Porque transbordava e saía por aqui. Uma loucura, gente. Agora pra vocês verem, essa fal aqui, que eu plantei agora no final de ano, que eu comprei agora em dezembro, mais ou menos, nem consegui filmar pra vocês na época. Mas tá vendo? Não aconteceu isso. Porque eu vi que tinha acontecido com as outras, que tinha apodrecido porque, né, ficava com água aqui acumulada. E aí eu abri bem os buracos desse lado, do outro lado. E não entupiu. E ela tá linda, gente. Cumpriu a função direitinho aqui da cesta com reservatório. Tá vendo? Olha só, gente, como que tá lá pra dentro. Cheia de pontinha de raiz nova. Quer dizer, a telha ficou úmida. E aí, né, fica geladinha. E as raízes estão só entrelaçando aqui. Eu não quero nem mexer. Mas lá por baixo deve ter um montinho de ponto de raiz. Eu queria alertar vocês sobre isso, tá? Cuidado com esses buracos aqui ficarem entupidos. E aí, ficar com água muito acumulada aqui nas plantas. Aí, vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Morreu tudo. As folhas verdinhas caíram todas. Bem durinhas. Minha mãe falou que ela via e caía todinho, a ponta toda melada embaixo. Tá? Então, cuidado com isso, tá? Funciona muito bem, mas tem que ter cuidado. Vou mostrar pra vocês esse dendróbio aqui, que até ficava lá no meu arquidário. Mas olha só, tem condições, né? Olha o tamanho do bichinho. Enorme. Tem mais de metro. O nome dele é Tonkshow, alguma coisa assim. É lindo também. Amarelinho, com miolo vinho. Mas é enorme. E nunca floresceu aqui. Até coloquei aqui agora, nesse pé aqui de pinha, pra ver se ele pega, né? Mais sol. E pra ver se floresce esse ano. Vamos ver. Agora é a hora, né? Quando chegar mais frio, assim. Talvez ele floresça. Porque tá muito lindo, né? Muito lindo mesmo. E ele tá plantado aqui, ó. Num vaso de barro com carvão. Há anos. Já deve ter uns 5 anos, assim. É isso que eu queria mostrar a vocês. Espero que vocês gostem. Cuidado com o reservatório. Não pode estar com os furinhos entupidos. Senão, não vai ter esclamento, né? Que é necessário pras plantas não apodrecerem, tá? Aí já vi. Olhas mergulhadas na água. No tempo todo, não dá. Então tá, gente. Um beijo pra vocês. Muita saudade. Em breve, vou estar lá na minha casinha, matando a saudade lá das meninas. Tá? Tudo de bom. Tchau! Tchau!